Então você quer aprender como sobreviver a um apocalipse zumbi então, hein? Então eu vou te ensinar, então vem comigo que eu vou te ensinar hoje como sobreviver a um apocalipse zumbi E é o seguinte mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e vamos aqui pro vídeo Eu estou jogando esse jogo muito doido que é de apocalipse zumbi online O nome dele vai estar aí na descrição, enfim Eu acho que muitos de vocês já conhecem esse jogo aqui Mas vamos mexer no carrinho aqui, mano, eu sou um cara que só está do cuequinha vermelha Hum, cuequinha vermelha Já vou equipar aqui, equipar o meu facão Não, não quero dividir não, pega tudo aqui Na picada, velho, essa picada está mais velha que o velho Rapaz, se falar que eu não estou bom, mentiu Olha só, o bom nesse jogo, tem um negócio de alto aqui Ah, eu vou pegando automático É o que, manuco? Minha vida facilitou muito agora Deixa eu vir um zumbizão Ah, rapaz, vou sobreviver aqui igual louco Louco aqui Vamos lá Ah, não, não, ah, ah Vai pra lá Sai, 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 sai Nossa senhora Nossa senhora, tem muito zumbi aqui É, vem Vem, toma Toma, toma na jaguara Ah, rapaz, arrebentei a boca do balão desse zumbi Rapaz, realmente, tem muito zumbi ali Sai, sai, sai fora, mané Pedra Bom, aqui nós temos que construir nossa base Tem que fazer muitas coisas bem interessantes Pra poder sobreviver a esse apocalipse Meu Deus Pra sobreviver a esse apocalipse zumbi Mas Mas Não é só isso Não tem só zumbi aqui Tem player Isso mesmo Outro tipo de jogadores Que Hum Que dá pra nós batalhar e matar ele Hehehe E agora tá se perguntando Sky, por que que você tá jogando sem as mãos? Hum Parece que eu sou mágico, não é mesmo? Hehehe Ai, zumbi Sai, sai Sai, sai Mentira, é que tem a opção auto Aí ele fica batendo as coisas sozinho Isso é muito bom É muito bom É muito bom Eu gosto Ah, vem zumbi Vem, toma Toma Upei Salve Nossa, eu vou Ah, pra quem quer saber Eu tô jogando servidor 1 Tá, é o novo servidor Eu tô jogando o novo servidor 1 1 1 Servidor 1, galera Coloca na sua cabeça o servidor 1 E vem jogar com o Skyzink Game 3 aqui Será que eu consigo pegar aquele veado? Tinha um veado ali Quem viu o veado? Aqui, ó Aqui, ó O veadão Ele é muito rápido, mano Meu Deus Esse Justin Bieber aí tá rápido E não consigo Eu não tenho picareta Eu... Tá Eu... 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 Eu tenho... Ok Eu tenho que fazer coisa aqui Acho que... O que eu tenho que fazer? Ó, a lança seria pra capturar o viaginho? Vamos aprender Ok A lança está prendida Vamos aprender Aqui também o machadão A picareta Meu inventário Meu inventário já tá lotado Então, nesse que eu tenho que fazer uma bolsa, né? Rapaz, não tem uma bolsa Tá, eu tenho alguma coisa pra fazer aqui Que eu acho que é onde? É aqui no meu inventário Ahn... Tá Eu tenho que aprender agora os negócios Só que eu não sei Como faz pra aprender Eu já aprendi Nesse caso aqui A produção minha já Ó Adicionei a mochila básica Tá A minha mochila básica está adicionada Até que eu já aprendi ela Então agora eu tenho que aprender a como fazer E eu não faço a mínima ideia Vamos descobrir que deve ser aqui Não Isso aqui é outra coisa Isso aqui é com dinheiro Moneys Aqui Ah, aqui Aqui Boa Aqui não é para essa casa Mobília Não é Aqui é edifício Aqui é para fazer essa casinha Não é isso que eu quero agora Não Sai Para de tacar o viado Sai Eu quero aprender Ó Possível de ataque Quer aprender aqui Como Que 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 eu faço Ah, eu já tô usando minha mochila Ah, eu já tô usando minha mochila Ah, já tá equipada aqui Muito boa Eu tenho a picareta também Que eu posso Equipar ela aqui Nice Aí se eu clico Equipar Eu Mudo aqui Só que se eu for na árvore Na árvore agora com o machadinho Vai Ela vai pegar automático Vamos ver Vamos chegar para a árvore aqui Vamos ver Ah, já vai usar automático Rapaz do céu Olha, ó Ó como ela vai Ah, agora Agora eu gostei Agora achei God Agora achei God Vamos ficar no alto aqui E vamos pensar aqui Eu tenho que fazer mais coisas Correto Eu tenho mais coisas para fazer Eu aprendi Como fazer aqui Agora eu posso fazer a picareta Picareta feita Meu amigo Picareta feita Vamos ver Caixa pequena Caixa pequena Mas é simples Vamos aprender isso aqui Já aprendemos isso aqui também E vamos lógico Aprender isso aqui Para fazer comida Fazer lanche E eu acho que eu devia aprender isso aqui Pelo menos agora já pego Muitas pedras Que são essenciais Pedras Isso aqui são coisas básicas Para ser aprendido Não é mesmo? Então a gente já vai aprender E começar a construir A nossa base Só que Eu estava dando uma analisada Antes de gravar esse jogo É recomendar você Fazer uma base Pegar tudo que tem em volta E dar no pé Até você se estabelecer Em algum lugar Alguma coisa do tipo assim Então vamos lá Construir a nossa base É só pegar aqui Um só Coisa aqui Como se ir mais rápido Não Eu amasse Se fosse mais rápido Tá Eu acho que eu já vou fazer A minha base Vamos ver O que eu posso fazer aqui Tá Deixa eu ver aqui Onde eu posso fazer a minha base Vou fazer a minha base Aqui assim Perto de selaguinho Aqui ó Porque é mais limpo Já é mais limpo Tá Deixa eu ver Como é que eu posso fazer aqui A minha base Então tem Cada uma tola Eu uso pra fazer O chão Beleza Vamos fazer uma Aí desse tamanho A casa tá bom Agora vamos fazer uma parede Aqui 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 Eu tenho que pegar Mais madeira Mais madeira Vamos pegar mais madeira Então Não tem problema Madeira é rapidão Aqui ó Olha como vai nas árvores Aqui ó Olha como vai nas árvores Aqui ó Olha como vai nas árvores Só aqui ó Toma 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 Subi de nível Isso é bom Peguei o matinho já aqui Madeira Vamos pegar aqui O tronco Beleza E vamos Decapitar mais madeira Decapita mais madeira Vai Quebrando Oh Peguei uma cenoura Isso é bom Porque eu preciso comer Eu preciso de água Eu preciso me alimentar Nesse jogo Que se não Vai dar ruim Vai dar caquita Se eu não fazer isso Entendeu E eu tenho que tomar cuidado Com os outros players Agora provavelmente Não vai aparecer os players Porque é meio que um tutorial Que eu estou fazendo É meio que o começo E fora que o servidor é novo Então eu acho que nessa região aqui É mais difícil De eu ser atacado É bem mais difícil Porque aqui é meio que o comecinho Mas mais pra frente Vai ser mais complicado Eu tenho que ficar mais ligeiro aqui Como que faz Pra sobreviver Vamos pegar madeira aqui Porque eu não preciso fazer Nossa casa Deixa eu pegar bastante história aqui Beleza Eu acho que assim Desmatamento Correndo solto Aqui nesse lugar Vamos vir na nossa casa aqui Ah zumbizão Você acha que pode comigo? Toma 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 na cara Toma Eles tem alguma coisa? Eles não dropam nada Tá Deixa eu vir aqui Dentro da minha casinha aqui E vamos continuar O nosso O nosso projeto Eu tava fazendo Tava colocando A lateralzinha Então vem aqui Nossa porta Vai ser aqui Eu esqueci de pôr janela Pera aí Ainda bem que eu não fechei ali Então aqui vai ser a porta E aqui vai ser uma janela Uma janelinha assim Tá muito bom Tá muito bonito Tá E agora o que eu faço aqui? Pra ver o telhado dessa casa Ah mulher Olha só como nossa casa Tá bonita já Beleza A nossa casa Tá Tá pronta Não tem pior Nossa casa tá 100% pronta E agora eu precisava fazer o que? Isso aqui Bancada Isso aqui é muito bom Eu vou prender isso aqui Prender isso aqui Isso aqui é pra quê? Chuveiro Ainda não posso Vamos prender isso aqui Não posso também prender isso aqui ainda Isso aqui seria muito bom Eu aprender Mas vamos fazer aqui então Uma produção de caixa pequena Uma produção de fogueira E uma banca Eu não posso fazer isso aqui Porque não tem madeira Tá Então vamos aqui no meu inventário Eu já tenho aqui as coisas que eu preciso Vamos construir aqui Vamos ver onde que eu posso estar Colocando isso aqui Ahn É dentro de casa? Ai É dentro de casa que eu coloco? É dentro da minha casa Então vamos colocar aqui A fogueirinha provavelmente é pra fora né A fogueirinha eu vou pôr tipo Pertinho da minha janela aqui Pra ficar suave Porque ali eu já faço meu rango Minha comida E já fico felizão da vida É basicamente isso Eu vou pegar um pouquinho de ferro aqui E cara Esse jogo Aparenta ser muito Muito divertido E se você quer que eu trago ele Mais e mais Pro canal mano Não esqueça De deixar o like Caso você queira jogar comigo mano É só Falar aí Só falar que você tá jogando Servidor aqui comigo Falar qual que é o Sonic O meu aqui é Sky Normal E quem sabe Nós não se encontra Nós não se ajuda Faz equipe Pra poder Acabar com as outras equipes Porque aqui Aliança é bem vinda Porque Em um apocalipse zumbi Você tem que aprender Que O pior inimigo Dos humanos Não é o zumbi E sim o humano Então quanto mais aliança Nós tiver Melhor pra nós Beleza Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de avaliar Mano Deixando o seu gostei Que isso é muito importante Pra ajudar com o feedback do canal Lembrando que esse é o terceiro vídeo do canal Mano Esse aqui é o terceiro vídeo do canal A gente não teve dois Se você perdeu Não esqueça de conferir os outros lá Beleza E lembrando também Que eu tenho um servidor de Minecraft Caso você queira jogar Também está aí na descrição Não esquece de me seguir Nas redes sociais Tô fazendo merchinha aqui Que faz tempo que eu não faço essas coisas Tá Então desculpa Se você não gosta Bom Muito obrigado agora Você até aqui Eu vou indo nessa Um grande abraço de Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou e fui Vamos aqui Continuar minerando Porque esse jogo é muito vicino E aí E aí E aí E aí